E aí gurizada, vamos lá então Um update aí, fazia tempo que eu não Não fazia mais nada do carro Acho que desde quinta-feira ou quarta Que eu fui viajar E literalmente Nem vim ver o carro aqui Então Voltando aqui A gente terminou de fazer o isolamento termoacústico A gente fez aqui atrás Já limpamos tudo Tem que dar mais uma caprichada Aqui nos buracos onde vão os tampões A gente fez até o túnel Ali do câmbio, porque Ali esquenta muito Estou pensando em fazer alguma coisa Por baixo do carro também, no túnel Na verdade naquela chapa metálica Que fica em cima dos catalisadores No 3.0 são dois catalisadores Esquenta horrores aqui E até o Marcelo deu a dica De colocar a manta asfáltica Na parte de cima Do defletor metálico Que tem em cima dos catalisadores Vamos ver se Vamos fazer E vamos ver o que a gente tem de ganho com isso Sobrou praticamente um rolo só de É, sobrou menos de um rolo pequeno De manta asfáltica E fizemos também aqui o teto Ficou legal pra caramba Ficou bem acabado Gostei Aqui a gente usou uma folha inteira Da folha maior, mais larga E aqui E foi a última peça Foi exatamente a última peça Que a gente tinha aqui De manta asfáltica pra colocar Deu certinho o tamanho dela aqui E aqui então a gente teve que fazer Faixas Com a de 10 cm Na verdade essa aqui É o resto da maior aqui E essas outras aqui São do rolo de 10 cm Aí eu utilizei então O rolo inteiro da manta mais larga E um rolo e Um rolo e meio Não chegou a ser um rolo e meio Um rolo e E um quarto de rolo Dos de 10 cm Então a gente fez aqui Com esses aqui Aqui a gente ainda tinha Utilizado o rolo mais largo Acho que ali no câmbio A gente utilizou então O rolo menor Vou mostrar aqui pra vocês O rolo menor O maior ele é dessa largura aqui Não lembro quantos centímetros são Esse aqui E o menorzinho É esse aqui Esse aqui 10 cm Não lembro quantos metros tem também Mas então se fosse no caso Pra quem for fazer aí um ômega né Utilizando um rolo Do grande Comprando mais um rolo pequeno ali De 10 cm de largura Já é suficiente pra fazer O carro Claro se não for fazer Aqui o teto da Suprema é maior né O teto do sedã Viria até aqui assim mais ou menos Aqui já começa a descer Então Não tem toda aquela parte lá Ah não sei o que queira fazer no porta-malas também Aí vai utilizar mais material No porta-malas eu não vou fazer Vou mostrar aqui como é que ficou o túnel Então a gente só recortou aqui onde encaixa o tabeliê Os drenos da caixa de ventilação Fizemos aqui Também já tinha sido feito E colocamos aí Então agora aqui dentro Eu já vou colocar o filtro Eu vou Na verdade primeiro tem que organizar os chicotes Porque o filtro vai por cima dos chicotes né Então eu já vou deixar tudo organizadinho Eu tirei todos aqueles lacres que tem Que seguram Esses aqui Tem que colocar eles de volta E colocar os chicotes todos na Na sua posição certinho E daí colocar o filtro por cima de tudo Bom por dentro foi isso aí Encerramos aqui a parte de manta asfáltica E por fora no polimento Eu dei mais uma etapa aqui no Terminei a fase de refino no todo carro Então Só o para-choque dianteiro Que ainda não montei Para utilizar ele Fazer o O refino né Eu fiz com Essa boina aqui E essa aqui E E o carro ainda está Hoje não parou de chover o dia todo Praticamente Aí fica uma umidade nojenta Desgraçada Então Sempre Já comentei outras vezes A cada final de De etapa A gente precisa fazer a inspeção Da peça com Com IPA Lai Álcool isopropílico Para remover o excesso de produto né Então agora com essa Com essa chuva aí Essa umidade está Está horrível de De fazer a limpeza Dá para ver Está cheio de marca ainda Do Do excesso do produto aí Do composto de De refino Mas aqui já dá para ter uma Uma ideia aqui Ficou bem legal Tem umas marcas de sujeira ainda Mas olha o reflexo Lá da lâmpada Já está Bem legal Então aqui agora Só falta mesmo A etapa de lustro Em todo o carro Então amanhã de amanhã Eu já vou fazer a etapa de lustro E limpar o carro todo Então Já faço uma atualização melhor Aqui sobre a O polimento né Porque do jeito que está Está bem feio De mostrar assim Parece que ficou mal feito Mas é Aqui excesso de produto No capô Só fiz aqui da frente Que eu já tinha feito A outra parte E terminei toda a lateral Teto Tampa do porta-mala Para-choque traseiro E é isso aí Então Vou ver se amanhã Eu faço uma atualização melhor Aqui da Visual né Do Tentar fazer de dia também De como está aí Uma pintura E depois que eu fizer O polimento Eu vou Não sei se vai dar para ver Aqui tem esses escorridos Aqui Isso aqui É mancha de De chuva Né De chuva ácida Então Antes de eu Montar todos os frisos Tudo Esse vidro aqui Está sujo por dentro E por fora Mas mancha de chuva ácida Aqui óbvio Só por fora né Eu vou fazer a limpeza De todos os vidros Vou mostrar aí Como é que eu faço Para tirar Gordura Do lado de dentro E como Remover As manchas De chuva ácida Então tem bastante Vidro aí Para limpar E eu já O compressor Está lá Na oficina Para reparo E estou esperando Chegar mais algumas peças Eu comprei Filtro secador Para montar O ar-condicionado Comprei a tubulação Que é minha Que já tinha sido mexida Está toda Está toda errada Não ia dar para montar Com o compressor E o suporte original Até daria Mas teria que levar Para alguém fazer solda No cano Para Para chegar Até onde tem que chegar ali Porque É bem É bem diferente A tubulação original Da tubulação que está aqui Eu tenho resto De tubulação Teria que juntar Com a minha Um pedaço Com a outra Eu preferia achar Uma mangueira inteira Aí depois Vou fazer um update Só sobre Ar-condicionado Mas O andamento do carro É esse aí Isolamento então concluído Agora o próximo passo Organizar os chicotes Colocar o feltro E dá para começar A montar O interior E é isso aí Aqui não vai dar Para ver muita coisa Desse lado aqui A lâmpada está lá Do outro lado Vai ficar ruim de enxergar Está tudo sujo De composto Mas é isso aí A parte mais braba Que é o Corte Refino Já foi concluído Eu tive que botar o carro Um pouco mais para frente Porque Olha aqui Me pinga água Do suporte da lâmpada Lá em cima Já estava pingando Bem em cima do teto Aqui Aí eu botei o carro Um pouco mais para frente Tem que botar um pouco mais Nem sei se dá Porque isso aqui atrapalha Fica pingando aqui no carro E é isso aí Feito Valeu